Alô galera de Muriaé e Redondezas, dia 24, eu estarei aí na grande festa, 8 anos da Urubuzada, a torcida organizada do Mengão aí de Muriaé, e eu estarei presente, estou aqui na bancada do UEF, Expediente Futebol, olha quem está do meu lado, João Guilherme! Toca a música rapaziada, valeu! Um dia eu levo o João aí, hein? Opa, vai ser um prazer, não percam, se vai botar ao lado dessa grande figura que é o Zinho, que tem história para contar, e é bom ele estar junto com o pessoal da nação, valeu! Valeu, João, valeu galera, até o dia 24, hein?